E a gente não tinha instrumentos pra todo mundo, então eles não podiam tocar todos, né? O nosso primeiro ensaio com os 13 foi sábado passado e foi realmente emocionante, assim, ver... Ah, esse vídeo anterior. Esse vídeo anterior foi realmente emocionante ver essa sala cheia de violoncelistas e de violoncelos, né? Porque antes eles se revezavam, nesse momento estavam esses, depois a Bianca dava o violoncel dela pra Josiele, o Wesley dava o violoncel dele pra Giulia. Agora tu tens o teu próprio violoncelo? Como é que foi? Ganhou da avó, da mãe, da tia? Como é que foi? Minha mãe me deu de presente. Olha que bacana. E era o teu sonho, assim? Era, sempre foi. E tu tem ensaias muitas horas por dia? Olha, eu tento, né? Mas... Ensaio. Tem que ensaiar, não é? Não, eu ensaio, sim. E agora com o grupo? Como é que tá sendo? Ah, tá sendo muito legal, assim, muito... É muito enriquecedor pra nós, assim, sabe? Esse contato com todos juntos. Vocês já se conheciam, mas não todos tocando violoncelos? Não, nós nos conhecíamos todos tocando violoncelos com a senhora Marta. Só que em outro... Sim, em outro local. E agora com a associação, tem nome? Tem. É filarmônica de violoncelos. Violoncelos, não é? Violoncelos. Não é? Do tia? Não pegaram? Como é que é essa história? É filarmônica de violoncelos e a orquestra se chama tiaelistas. Ah, tiaelistas, que junta o tia com o violoncelista. Normalmente, um violoncelista, a abreviatura de violoncelista é tiaelista, né? É tiaelista, sim, italiano. E daí, isso aí foi uma ideia de uma das alunas também, da Júlia, de fazer um paralelo. Inclusive, a Júlia tá de aniversário hoje. Ó, tem que mandar um abraço pra Júlia. Tem que mandar um abraço pra ela. E ela teve essa ideia, assim, uma vez. E a gente, todo mundo gostou e ficou uma coisa bem, que revela, assim, a nossa, o nosso foco, que é trabalhar a música brasileira, a música da América Latina. Mas, sim, existem composições exclusivas pra violoncelo e também existem orquestras exclusivas só de violoncelo? Sim, normalmente, assim, o que acontece é uma orquestra sinfônica, tem o naipe de violoncelos. Sim, com um naipe que pertence ali, mas, assim, tem composições exclusivas pra só tocar? Sim, tem. E daí, isso que eu ia te falar, geralmente tem o naipe ali e eles fazem peças, eles, como uma orquestra naquele momento. Então, por exemplo, a Filarmônica de Berlim, né? Tem os 12 tiaelistas da Filarmônica de Berlim. Eles fazem parte do naipe de violoncelos, mas tem momentos que eles tocam só eles, fazem concertos. Nesse vídeo, vocês estão tocando o que mesmo, Renan? Nesse vídeo, a gente estava tocando a dança húngara de Brahms, mas é uma adaptação também pra essa formação. Então, existem músicas exclusivas pra orquestra de violoncelos, como, por exemplo, as Baquianas Brasileiras, né? Tem duas Baquianas Brasileiras que foram escritas pra violoncelo, pra orquestra de violoncelos, né? Uma só pra orquestra de violoncelos e outra pra orquestra de violoncelos e soprano. Existem músicas do Pierre Boulez, compositores mais modernos, né? Que começaram, assim, pós Vila Lobos, ver que essa formação poderia ser utilizada, né? E no caso agora de vocês, a Bianca diz que gosta da música popular, até, mas que curte a erudita. Como é que aprende a música? Porque as escolas hoje deixam essa lacuna, né? Sim, o maior é isso. Mas não tem como pular só já pro popular sem passar pelo próprio Vila Lobos, afinal de contas. É, na verdade, essa diferença, assim, entre música popular e erudita, ela é uma diferença, assim, colocada pela sociedade, assim, no geral, né? Então, o nosso trabalho... Porque tem música popular mais aprimorada também. É, o nosso trabalho foi, assim, no intuito de... Eu pensava, assim, como que eu vou fazer com que eles se conectem com a questão do fraseado, da expressividade musical. Então, a gente começou a trabalhar coisas que eu achava que seriam conhecidas, como cirandas de roda, Pézinho, Prenda Minha, coisas da Arca de Noé, do Toquinho, e daí que eu me dei conta que eles não conheciam essas coisas do folclore, né? Então, a gente também fez todo um trabalho em cima dessa abordagem de conhecer o folclore e através das letras da música, né? Então, tendo uma letra de uma música, por exemplo, tem uma música que eles gostam muito, que é a Margarida, do Cleiton e Cleidir, né? Então, tendo a letra da música, a história da música, eles já sabem qual é a emoção que eles têm que passar, né? Com aquela música. E daí, depois, isso é mais facilmente aplicado para a música erudita, porque eles conseguem fazer um paralelo de que a música erudita, mesmo não tendo essa letra, né? Ela também tem a frase, também tem a expressividade, também tem o momento mais importante, momento mais enérgico, momento mais triste. Só para encerrar, assim, com a Bianca, porque eu vou seguindo adiante. Bianca, o que emoção que te dá, assim, em tocar o violoncelo? Ah, eu acho que eu... a gente meio que sente as músicas, né? Já tocasse algum outro instrumento? Já, já toquei. Eu comecei com o violino. Aí, depois, eu troquei. Porque... E qual é a diferença, assim, de exatamente dessa emoção de estar tocando um instrumento ou o outro? Eu não sei, porque eu sempre quis o violoncelo, só que eu não conseguia tocar antes por eu ser muito pequena, não tinha tamanho. Sim. Então, foi uma grande diferença para mim. Foi meio mágico, assim, poder tocar violoncelo e sentir ele, tá? Eu acho que dá para ver nos vídeos, assim, a Bianca tocando. É, a gente viu, a gente deu para ver a Bianca. Daqui a pouco, nós vamos mostrar de novo. Como ela se revela, assim, tocando. Mas, por hora, a gente vai. Agora, eu vou continuar com o programa. Daqui a pouco, a gente volta a falar, porque hoje a Mariana já está aqui com a gente. E ela vai falar sobre produtos impróprios para o consumo e os seus direitos enquanto consumidor. O que é isso, Mariana? Exatamente. Tudo bom, Lê? Oi. Tudo bom, nossas convidadas? Bonito esse projeto, viu? Fiquei encantada. Quer tocar violoncelo também. Fiquei interessada, galera. Parabéns. Então, de parabéns. Não é realmente muito bonito. Daqui a pouco. Mas, aqui, com relação ao direito do consumidor. Hoje, eu quero chamar a atenção para a importância da gente prestar atenção nas embalagens e na forma como os produtos que você compra no supermercado, no seu dia a dia, na forma como eles são armazenados. O Código de Defesa do Consumidor chama atenção em um dos seus artigos para alguns produtos que são impróprios para consumo. No primeiro ponto, ele destaca a questão do prazo de validade. É evidente que os supermercados e qualquer estabelecimento comercial, seja restaurante ou loja, ele é proibido de vender qualquer alimento fora do prazo de validade, mas os PROCON salientam a importância de você, enquanto consumidor, sempre está aí prestando atenção e verificando se o produto está ou não dentro do prazo de validade, porque atenção com relação a isso nunca é demais e pode interferir aí, inclusive, em problemas de saúde, caso você consuma algum, tenha contato com algum alimento fora desse prazo. Depois, o Código de Defesa do Consumidor chama atenção também, o Código de Defesa do Consumidor chama atenção também para a questão da gente prestar atenção nas embalagens, a forma como as embalagens são apresentadas. Se ela está amassada, se ela está danificada, já é um indicativo para você ficar atento e não adquirir aquele produto, porque daqui a pouco ele pode apresentar alguma questão, seja de saúde, seja de segurança, que vai interferir aí na qualidade do produto. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. O Código de Defesa do Consumidor está aí, né? E se você verificar qualquer irregularidade, retorne ao estabelecimento que lhe vendeu, peça, solicite a troca. Caso o estabelecimento não efetue, você pode ir direto em contato com o fabricante e eles têm a responsabilidade de efetuar essa troca ou devolver o seu dinheiro. Caso você não consiga solucionar o problema, entre em contato com o PROCON do seu município e no caso de produtos relacionados à alimentação, qualquer produto alimentício, é importante registrar o caso também na vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária vai aí impedir com que outros casos semelhantes se repitam em restaurantes ou estabelecimentos que comercializem esses produtos. E, por fim, existem também os juizados especiais cíveis, que estão cada vez mais recebendo casos relativos ao direito do consumidor e você pode entrar com ações gratuitamente, casos até de 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, entra com a causa gratuitamente, no que diz respeito aí a perdas e danos envolvendo o direito do consumidor. A gente está sempre atento, tentando fazer valer os nossos direitos. Muito importante, né, Helena? Sempre obrigado pelos nossos direitos, né, Mara? Com certeza. Tá bom, Mari, obrigada, amanhã tem mais ideia. Obrigada, até amanhã, Helena. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos.